É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do gremio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do gremio. A equipe gremista treinou na manhã desta terça, no gramado suplementar, novamente sob o comando do técnico do time júnior, Andrei Lopes. Andrei iniciou as atividades dividindo um plantel em três equipes. Enquanto uma delas atacava, as outras duas defendiam, cada uma em um lado do campo. Em seguida, o treinador dividiu o plantel em titulares e reservas. Andrei conversou com a equipe titular e depois comandou um coletivo. O time titular foi formado por Marcelo Grói, Edilson, Rafael Marques, Nilton e Fábio Santos. Ferdinando, William Magrão, Maílson e Douglas, Souza e Jonas. Fábio Hockenbach e Leandro correram em volta do campo. Borges, Rodrigo e Adilson não treinaram pela manhã. O zagueiro está com os pés inchados. Já o atacante e o volante estão com desconforto muscular. Após o treino desta manhã, Fábio Santos concedeu entrevista coletiva. O lateral esquerdo falou sobre a chegada de um novo técnico. A gente sabe que agora se cogita vários nomes. Existe aquela ansiedade para saber qual vai ser o novo treinador. Importante a gente já se focar nesse jogo de quinta-feira. Dar confiança para o Andrei, que é o cara agora que está no momento, no comando. E claro que tem que trabalhar com ele. Já montou a equipe hoje. A gente está abraçado na ideia dele. E deixar para o Duda e para o Guerra escolher o melhor nome para ser o novo treinador. Fábio Santos também comentou sobre a possibilidade do novo técnico gremista ser Renato Gaúcho. A gente sabe da história dele no Grêmio. É um cara que a torcida vai ficar feliz se acontecer de ser ele. E é um cara que foi vice-campeão na Copa Libertadores, campeão na Copa do Brasil. É referência dos outros jogadores. São os melhores possíveis. Um cara que abraça o grupo. E no momento é isso que a gente precisa. O grupo está um pouco para baixo. Um cara que vem e levanta o nosso astral para dar sequência. Quem sabe que o nosso grupo tem capacidade para isso. O Plandel gremista volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira. A partir das 15h30. O Plandel gremista volta aos treinamentos na Copa do Brasil.